Violência policial, ainda é normal, é um sistema legal, é um fato evidente, ser feito Fui preso, acusado por um roubo não cometido, visitei o inferno quando uma cela fui inserido Não tive tempo de ser ouvido, muito menos direito de transmitir aquilo que sinto Vi as minhas mãos presas nas algemas, sem ninguém a falar, minha razão do problema Senti-me injustiçado, desrespeitado, que dor interna por 24 horas, entendi o que liberdade era Estava consciente da minha inocência, não hesitei, comecei a discutir, em prol da minha defesa Mas quem eu sou no sistema legal branco, check name feito, fui descoberto que sou um preto africano Fui humilhado, no chão fui atirado, tratado pior que um cão pelado Revistado, se não dissesse que não, tem certeza que a mão do polícia para dentro do meu rabo Eu gritava feito louco, gritava por justiça, mas o branco egoísta, racista e não realiza Se na esquadra policial é assim e na própria prisão como é, imagina Revolucionário, pacifista, já não sou, soldado eu sou, porque a dor se revelou Mostrou-me aquilo que sou, criou o ódio interno e da sociedade me separou, me separou Houve arrogância da parte do exagero do poder, o tempo aporreceu, nada a poder fazer Quantos sofrem nesse estado policial, racial, paranormal, sacou do sistema legal Houve arrogância da parte do exagero do poder, o tempo aporreceu, nada a poder fazer Quantos sofrem nesse estado policial, racial, paranormal, sacou do sistema legal Lá dentro eu tava, tentava figurar o que se passava, não entendia nada do que se tratava Ajoelhava, orava, orações pra Deus dava, eles acreditaram que em suicídio eu pensava Detente o fente e o cheiro fedolento, nenhuma luz brilhava naquele duro momento Com a vírus na porta, no outro lado batendo, não compreendi eu mesmo ver minha aí dentro Queria voar livre, como uma barboleta, partir longe do planeta, esquecer da terra Da minha existência, daquilo tudo que me rodeia, mil e umas ideias entraram na minha cabeça Violência policial pros pretos, então senso comum, século XXI, Natal não tem valor nenhum É agoniante, é uma crônica que nunca será cerrada, porque o homem faz as leis e tu não dizes nada Ouvi a arrogância da farda, o exagero do poder, o tempo aporreceu, nada a poder fazer Quantos sofrem nesse estado policial, racial, paranormal, sacou do sistema legal Ouvi a arrogância da farda, o exagero do poder, o tempo aporreceu, nada a poder fazer Quantos sofrem nesse estado policial, racial, paranormal, sacou do sistema legal Pol, 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 pol Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri